E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar aqui fazendo um vídeo bem rápido, na verdade, é sobre um teste de amostra, na verdade, que é referente, que eu já fiz um teste aqui, eu achei interessante, vim trazer pra vocês, que é o demaquilante bifáscoa 4 e 1 da McBee, tá? Ó, esse daqui, uma amostrinha. E assim, eu já vim aqui trazer essa resenha, porque eu tenho a pele muito oleosa, minha pele é muito oleosa, tipo, muito. Não sei o que vocês estão vendo agora, ó, isso daqui é a oleosidade dela. E eu não passei nada de maquiagem, nada, porque eu não uso mais maquiagem. Só que eu achei engraçado que, acho que ele tira a poluição, a sujeira do dia a dia. Gente, olha a cor que saiu. Aqui. Eu não uso, tipo, eu encostei, fiz assim, ó, e passei. Bom, vamos agora às considerações, a textura dele. Eu sinto a pele ali como se fosse um primer, né, porque ele me falasse que ele deve ter óleo, coisas assim. Olha a cor que tá saindo. E olha que eu não uso maquiagem, não uso mesmo. É poluição do dia a dia mesmo, ó. Vou passar mais um pouco. Agora do outro lado, vou pegar um papel novo. Ó, peguei uma folhinha de papel. Dobrar em quatro. Vou fazer isso daqui. Ó, peguei uma folhinha de papel. Nossa, tá em mumbo. Que não vai dar pra ver agora. Vai estar sujo. A boca, ó. Nossa, olha aqui. Sujo, sujo. Acabei de comer um yakisoba. Tomei um yakisoba agora há pouco. Tomei. Comi um yakisoba, né. E assim, ele é muito cheiroso. Ele é bem cheiroso, esse óleo. Se demaquilante. Ele é muito, tipo, muito cheiroso mesmo. Eu amei. Muito cheiroso. E assim, só pra vocês verem, eu não usei nem maquiagem nenhuma. Nada. Olha. Como sai imundo. Ele que toma em banho. Sai. Sai imundo a pele. Imundo, imundo, imundo. Bom, ele deixa a pele, ó. Com uma textura bem aveludada. Hidratado, sabe? Um cheiro maravilhoso. Nossa, amei esse cheiro. Assim, eu não sei quanto que ele custa. Vamos pesquisar agora. Ó. Vamos pesquisar quanto que custa. Esse demaquilante bifásico 4 em 1. Vamos pesquisar. Nossa, olha como que ele... Ele é muito cheiroso. Nossa, muito cheiroso. Eu gosto de amostra. Amostra dá pra levar em bolsa, em qualquer lugar. Amostrinha, assim, super simples. São bem-vindas. Olha, limpeu meu rosto agora. Na verdade, eu não passei água, nem nada. Eu só passei o óleo bifásico mesmo. O demaquilante. Vamos ver o preço. Demaquilante bifásico 4 em 1. Make B. Aqui, ó. Tá aí, quanto que eu vejo o preço dele. Aqui. Vamos ver. Eu tô entrando aqui no site da Boticário mesmo. Sim, gente. Tá quebrado. Nossa, muito cheiroso. Ele limpou literalmente o rosto. Mesmo. Olha, Gisele. Bom, tchau. Nossa. Ó, eu entrei aqui no site da Boticário. Giselão. Ele tá saindo por... R$ 23,90. Não, não é ele, não. Não é ele. Será que eu vou conseguir achar? Eu tenho foto dele aqui. R$ 53,00. Eu não sei se está em linha ainda. Talvez pode ser saído de linha, se tem o maquilante. Mas aqui pelo Mercado Livre, ó. R$ 53,00. É. Todos os dias limpando. Sai caro. Vamos ver se eu consigo achar de novo aqui. Mas assim, vamos lá na resenha. Ele é bem oleoso. Ele é bem oleosinho. Ele é 4 em 1. Provavelmente tem óleo nele, ó. Dá pra ver aqui dentro, ó. Tem óleo. Tem óleo. Tem umas partículas assim, ó. Umas esgotagens. Até a fórmula dele, ó. Meio oleosa. Mas é isso, ó. Não vou conseguir entrar aqui. Talvez tenha saído de linha. Mas assim, pelo teste, o demaquilante assim. Transparente. Não é bifásico. 4 em 1 demaquilante. Ah, é bifásico sim, só que não tem. Ah, ele é sim. Ele é bifásico. Olha aqui, ó. A divisão. Eu vou estudar aqui agora. Não tinha olhado. Ó. Ele é dividido em dois. Demaquilante bem fásico. Porque normalmente o demaquilante bifásico é... Tem duas cores, né? O pessoal faz. Ele é, ó. Aí você chacoalha. Nossa, gente. Eu vi isso daqui agora. Então é isso, ó. Mas eu gostei. Ele é bem cheiroso. Ele é bem gostosinho. Tirou muito. Eu que não uso maquiagem. Ele deixou o papel marronzinho. Bem crítico. Mas é isso. Vamos passar de novo pra ver. Se limpa o mesmo. Ó. Ó. Na hora de limpar é uma delícia. Você sente, tipo, meio olhoso. Sabe? Nossa. Tá sendo sujo ainda, cara. Ó. Não sei se vai dar pra vocês esse. Mas não tá branco. Tá sujinho assim aqui, ó. Sabe? Tá branco. Sujinho. Nossa, mãe. Isso daqui. Limpou meu ósseo real. Se limpa a boca. Então é isso. A resenha de hoje. Eu não sei se tá em linha ainda. Mas qualquer da Maquilante Bifásco, da Make B. Gostei. Achei muito bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like pra mim. Se inscreve no canal. E até mais. Tchau. Tchau.